Bom dia, bom dia neném, bom dia meu amor, bom dia, bom dia meu amor, bom dia, ai que soninho, que soninho, bom dia, e esse casaco grande aqui, hein? Vamos trocar essa fraldinha? Vamos trocar a fraldinha? Deixa eu ver a mamãe já Pronto, já estou aqui de bumbum trocado, de bumbum trocado, querendo meu mamar, e oi gente, tudo bom com vocês? Eu tava até esquecendo de falar tudo bom com vocês, vou dar mamar pra elas, que ela começa a chorar, porque assim, ela já trocou, já acordou, já trocou o bumbum, né? Trocou a fraldinha, e agora com certeza ela vai querer o mamazinho dela, o tetê dela, com certeza vai querer o mamazinho dela, então, vamos lá, antes que ela comece a chorar, né? Fala, oi gente, tudo bom com, cadê, cadê eu? Fala, oi gente, tudo bom com vocês? E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a amamentação, eu vou falar um pouco da minha experiência, dar algumas dicas também pras mamães aí de primeira viagem, como eu, que, né gente, a gente sabe que a amamentação, ela não é a parte mais fácil da maternidade, né? A gente sabe que é difícil, então eu vou contar pra vocês a minha experiência. Se você gosta desse tipo de vídeo, assim, de maternidade, deixa o seu likezinho pra eu saber, se inscreve aqui no canal se você tá chegando agora, e vamos lá pro vídeo. Eu contei no meu relato de parto que a Madu, ela já mamou, né, já dei mamar pra ela, logo assim, nos primeiros minutos ali de vida, nem chega a horas, né? Enquanto eu tava na sala de observação depois do meu parto, as enfermeiras levaram já a Madu pra poder dar a mamar pra ela, e é uma experiência incrível, assim, a primeira mamada do bebê, né, porque não dói, o peito ainda não tá machucado, muito bom, muito maravilhoso esse momento, pelo menos pra mim foi. Então, logo na maternidade, eu já amamentava a Madu. No primeiro dia do nascimento dela, né, as enfermeiras, elas iam lá, elas davam dicas, tinha enfermeiras que eram mais focadas em amamentação, elas davam dicas de pega, e enfim, dicas assim mesmo pra gente poder amamentar o bebê. Então, eu amamentei a Madu, eu lembro que no primeiro dia eu amamentei ela o tempo todo, era assim, ela chorava e eu dava mamar. E eu lembro que na primeira noite no hospital, no primeiro dia de vida dela, na primeira noite, eu lembro que eu amamentei praticamente a noite toda. Só que ela mamava um pouquinho, dormia, aí ela chorava, mamava de novo, chorava, e eu não sei se ela não tava acertando, né, pega direito. No outro dia, a pediatra vai, né, até o quarto, e pesaram ela, e ela tinha perdido bastante peso. Eu tinha perdido quase 200 gramas, o que não era normal. Pra um bebê, né, é normal perder peso, claro, o bebê nasce inchadinho, então assim, tem uma perda de peso ali que é normal, só que a pediatra que eu tô falando que o meu peso não era, que o peso que ela tinha perdido não era normal. Eu lembro que ela entrou, eu lembro direitinho que ela entrou no quarto e falou assim, mãe, você não tá amamentando a sua filha. Eu falei, doutora, eu passei a noite toda amamentando. E eu tinha leite, mas eu não sei se ela não tava acertando a pega, então ela acabou fazendo muito esforço, então tudo que ela consumiu ali de mim, ela acabou perdendo, né. E lá mesmo, na maternidade, entrou com a fórmula, então eu amamentava no peito, mas a fórmula. Eu sei que isso pode ser muito frustrante pra uma mãe, né, não conseguir amamentar por si só, ter que dar a fórmula. Tem muita mãe que sofre mesmo, mas como eu já tinha visto alguns vídeos de relato, né, de algumas mães que tiveram que dar fórmula pro bebê, então eu fiquei bem tranquila em relação a isso. Então lá na maternidade mesmo, eu colocava ela pra mamar de 3 em 3 horas em mim, e em seguida elas já vinham também com a fórmula, então eu complementava, né, a amamentação da Madhu com a fórmula. Aí nesse segundo dia, né, ela já ganhou mais peso, aí até a pediatra pediu pra eu continuar com a fórmula durante alguns dias e depois eu ia voltar, acho que depois de uns 5 dias, se não me engano, depois do nascimento da Madhu, eu ia voltar até lá pra poder ver se continuava com a fórmula ou não. A fórmula que ela me passou foi o Nan Supreme, e então eu continuei por esses dias com a fórmula, e quando eu voltei lá, a Madhu já tinha ganhado mais peso, então não precisava continuar com a fórmula. Bom, voltando ainda lá na maternidade mesmo, né, foi pra vocês que eu achava que a Madhu não tava fazendo a pega corretamente, e de fato ela não tava, o meu bico do peito esquerdo, assim, já tinha machucado lá mesmo no primeiro dia, já, já, criança acertar a pega, eu acho que foi a parte mais difícil, gente, pra mim pelo menos, foi o mais difícil. Então, machucou sim, machucou, doeu muito. Então eu recorri sim à pomada, a maioria dos médicos não gostam muito que a gente use a pomada, né, eles aconselham a gente acertar a pega do bebê, porque a gente vai passar a pomada e, enfim, vai sempre estar machucando, né. Mas eu vou falar pra vocês, isso me ajudou muito, me aliviou bastante. Esse aqui, ela não, assim, curou 100% do meu peito, até porque, assim, gente, não tem como, né, a bebê mama ali o tempo todo, a Madhu, ela lama, a Madhu, a Madhu, a Madhu, a Madhu, a Madhu, ela mama em livre demanda, então, assim, não dá pra, né, não dá pra recuperar 100%, mas me ajudou muito, isso aqui me aliviou bastante mesmo. A pomada que eu usei foi essa daqui, ó, Lanidrate, que ela é de lanolina, ela é lanolina 100% pura. Ó, essa pomadinha, ela é assim, ó, tá vendo, ó, nem vou pegar muita, que você vai fazer muita meleca, ó, porque ela é bem, deixa pra ver, ó, tá vendo, ó, ela é bem grossinha, ó, e ela hidrata muito, muito mesmo. Então, essa pomadinha aqui que eu usei, isso aqui a gente encontra em farmácia. Bom, como, né, eu falei pra vocês, a pomada não resolveu 100% do meu problema, eu tive a ideia de comprar uma bomba de tirar leite, né, eu comprei uma bomba assim, ó, essas bombinhas assim, que vai aquela, o copinho, né, só que ele tá lá pra lavar. Comprei a manual mesmo, né, não me interessei tanto pela elétrica, porque eu mesmo controlo aqui. Isso aqui, gente, me ajudou muito, quando o peito tá muito cheio, quando tá doendo demais, assim, aí eu uso. Uma maneira dela continuar amamando o leite materno e descansando o meu peito, né, então, quando o peito tá muito cheio, eu ainda uso. Uma dúvida que eu recebi bastante aqui também é sobre o silicone, né, vocês sabem que eu tenho silicone, meu silicone, ele é submuscular, né, ele atrás do músculo. E algumas pessoas me perguntaram se eu tive dificuldade pra poder amamentar por causa do silicone, e não, gente, o silicone não atrapalhou em nada, nada, nada a amamentação. Não tive problemas, não tive baixa produção de leite, nada que possa atrapalhar mesmo por conta do silicone. É muito difícil o silicone atrapalhar na amamentação, mas, assim, mais comum, quando você tem uma complicação na cirurgia, aí sim pode atrapalhar na amamentação, então, no meu caso, não atrapalhou. Até quando eu fiz a cirurgia, né, na época que eu fiz, há cinco anos atrás, eu perguntei pro médico que fez minha cirurgia, ele falou assim que não ia ter problema pra poder amamentar, né, a menos que eu fosse um problema, assim, mais genético, digamos. Porque eu já contei pra vocês também num dos vídeos aí de silicone que a minha mãe, ela não teve leite. Ela não teve leite em nenhuma das gestações dela, minha mãe tem três filhas, né, então ela não amamentou nem eu e nem as minhas irmãs. Então, poderia ser que isso pudesse acontecer comigo também, né, poderia ser que ela não tivesse leite também por algum fator genético, mas, graças a Deus, não tive esse problema. Gente, uma coisa também que é muito boa, que não tem nada a ver com pega, com dor, enfim. E o sutiãs também de amamentação, né, que, inclusive, eu estou com um deles aqui, ó, que, gente, isso aqui é uma praticidade e tem gente que tem dúvida se compra com bojo, sem bojo. Eu escolhi comprar sem bojo porque quando eu saio de casa eu uso aqueles absorventes pra seio, tá? Eu não tô com nenhuma caixa aqui agora, mas eu vou deixar a foto deles aqui porque o próprio absorvente, ele tampa o bico, então não fica marcando. A Madu continua mamando aí livre demanda, o que me ajudou muito, né, que eu falei pra vocês, foi a pomada, foi a bombinha aqui de tirar leite, foi o que me auxiliou bastante mesmo. A fórmula, ela me ajudou quando precisei dela também. Então, se você precisou da fórmula pro seu filho, né, pro seu bebê, não se sinta frustrada porque ela ajuda muito também aí a gente a suprir, né, as necessidades ali do bebezinho enquanto ele precisa. Então, essa foi a minha experiência, essas são as minhas dicas. Deixa o seu likezinho se vocês gostaram. Conte aqui pra mim também qual foi a sua experiência com amamentação. Então, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade, pra me deixar feliz e me acompanha lá no Insta, que é Vivi Rodrigues Oficial. Um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!